Parabéns para você, resguardando a nossa categoria, os humanos. Fala, Arit. Quem cria é o Amadeu. Vai. Contei. Vai. Dupla chatonilda de espiões flagra secretário lutando para trazer vereadora de volta para a base. Conseguiu? Roda a imagem. E onde foi isso? Olha, no café da Câmara de Vereadores de Teresina, o secretário municipal de Planejamento, ex-ministro João Henrique, tenta trazer de volta a base da vereadora Fernanda Gomes e está elencando para ela, nos dedos de uma mão, os motivos para ela voltar. Ele elencou quatro. E aí ele disse, olha, você pode ocupar outro espaço, não precisa. Ela disse, secretário, peraí, peraí, papai estava em lua de mel quando tiraram a Fundação Cultural, nem eu, nem ele fomos comunicados. Não, não, não. Se liberarem as minhas emendas impositivas, né? Quem sabe? Aí já melhora. Cada vereador tem um milhão, foram liberados 400 mil por enquanto para cada um. Se liberar até o final do ano tudo, está tudo certo, pelo menos isso. Mas voltar, não, não, hoje não. Aí ela dá dois tapinhos. Tchau. E você, vai ficar lá? Tchau. Ou vai ser o último MDBista a sair? Por falar em MDBista, temos uma manchete aí. Temos uma manchete. Por falar em MDBista. É da inteligência artificial? É também. Não estou tomando de conta já? Mas a mais lá de... A inteligência... A mais lá de carrosso, tá? Olha, só a... Pode botar o pleno aqui. Só dois resistem à IA. Só dois. Eu e o Joãozinho. É ou não é, Joãozinho? É. Viu? Mas você que criou todos aqui, Amadeu. Vai lá para a manchete, Apolínia... Apolínia, Ari. MDBista é duplamente fiel. Ele é fiel ao partido e é fiel ao doutor Pessoa. Toma, Farol. Pega, Farol. Apoliana? Secretário de Planejamento, o Henrique esteve hoje na Câmara para discutir a LDO, que vai ser já votada nos próximos dias lá na casa, e falou sobre essa situação com o MDB e o prefeito doutor Pessoa. O MDB não vai estar no palanque do prefeito. E aí o secretário disse, não, mas eu posso continuar com o prefeito e continuar no MDB. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá. Eu continuo apoiando o doutor Pessoa. Eu cheguei na prefeitura junto com o MDB. O MDB determinou até que eu fizesse a campanha do Pessoa e coordenasse a campanha dele. Então eu continuo lá. Eu não saí do lugar. Vou apoiar o doutor Pessoa até o instante que ele estiver na prefeitura. Se ele renovar o mandato que eu espero, continuarei apoiando. Agora, isso não me tira do MDB. Quer dizer, a minha relação com o MDB é de 40 anos. Eu participo da executiva nacional do partido. Mas o fato de eu estar no MDB e ele ter mudado de partido, não muda o meu compromisso com ele e com a cidade de Terezinha. Só estou chateada porque eu abaixei a câmera e não consegui pegar a piscadinha de olho que ele deu. Eu não entendi a piscadinha. O João Henrique é matriculado. Tem todos os custos, não é não, João? É João também. Eu sei o que está dizendo. Eu só acho que o prefeito está acreditando demais em muita gente. Não, mas espera aí. O João Henrique? É uma opção. Não, não estou dizendo. Não necessariamente é o João Henrique. É um do núcleo lá. É, e ele está junto desde sempre. Eu estou dizendo que de repente você vê pessoas... Ninguém nunca ouviu o João Henrique com conversinha paralela. Eu acho que é redundante isso aí. É a mesma coisa que acontece com o processo que aconteceu com o vereador do PMDB, que todo mundo sabe que vai para onde tem início que vai. Ah, o Zé Nito. O Zé Nito, o professor Zé Nito vai para onde tem início que vai. Mas o prefeito continuou dando espaço lá. Pela amizade e outras coisas. É, ele deve ter outros fatores. Eu só espero que esses fatores perdurem até as conversões, pelo menos. Vamos com o Ari falando em...